Buxo enchei Os steamers estão causando geral Então Eles se esconderam ali no Migdal Vou aproveitar para me aproximar de Morgheim O que o imperador quer dizer? Esse não está muito bom de Infantaria Mas os caçadores do seu exército já fariam o trabalho Na dúvida, deixa eu pegar um desses aqui também Então eles vão ter um probleminha aí O que é isso aqui? Filhos de mana Então tá Com o pedaço silva Sim Com o pedaço silva Sim Sim Agora é só questão de tempo Até o Urzeg declara guerra em mim Isso é o que o imperador manda E vai ser mais um impedindo de eu descer lá Para fazer meus problemas É só menos 300 É só ele queira atacar que já era É só ele queira atacar que já era Então Então... A escuridão vem Com o que o segundo Com o que o meer era em bolsão Chega Que era Como quem liga Que era Que era Inferno Que era Que era Tchau, tchau. Vai ser praticamente isso, Cadê? Tenho certeza. Na verdade, todo mundo querendo servir de vassalo do Império. Mas, meu, as confederações que eu fiz pelo Império não valeram nem um pouco a pena. Confederei Stirland. Beleza, peguei caravana pelo menos, a mecânica que eu não tinha. Mas aí todos os vampiros vêm pra cima de mim. Aí o Marienburg deu certo e agora tá mantendo ali de boa. A confederação pode ser um pouco dura às vezes. A confederação pode ser um pouco dura às vezes. Cara, aquela caravana ali, sortuda, viu? Sai daqui, véi. Sai daqui. Deixa minha Marienburg em paz. Marienburg tá quietinha ali, sem incomodar ninguém. Mano, apanhar pra uma facção de Hornets do Panther não é foda. Acho que morreu o herói aqui, hein? Morreu não? Ah, otário! Perde aí, otário! Isso, mete o pé. E nada pra você aqui não, véi. Enquanto eles estiverem em Marienburg, está tudo bem. Pior que esse negócio do Simmer bater nas facções é recente, viu? Eles pegaram uma postura mais agressiva agora. Eu até achou legal. O Simmer me oferece a força. Eu vou pegar minha grana aqui, né? Eu vou pegar minha grana aqui, dá licença. Eu vejo a mão de Sigmar nisso. Muito duro de acertar aí. Direita-me. Agora tem mais duas moindas pra eu pegar aqui. O Simmer-General! É, os Femmers, segundo a historinha deles, são os primeiros servos do Khaos, né? Aí depois o Khaos falou assim, pô, os humanos é mais legal de ter, né, velho? Esquece esse sapo aí, véi, foda-se. Mas aqui pra gente ganhar mais dinheiros... Quem chamou? Sem dinheiro para a guarnição... Submito para o seu destino! O Sigmar-General! O Sigmar-General! Se eu tivesse o meu caminho, você seria derrubado com a Flamengo e o Cão! Apenas... Mas também eu treinei a Carrepance com o Sr. John ali, talvez eles vão pra cima e me ajudem a bater nela pra ela tiver vindo. ... Pior que pólvora eu vou ficar devendo por hora, viu? Tá difícil recrutar alguma coisa aqui, viu? recrute fé eu estou recrutando flagelantes estão aí fazendo trabalho eu estou recrutando flagelantes nem inferno eu não quero conseguir bater na faca na guarda de novo caramba, esse reino do rancor está embaçado eu que feliz que os caras estão conseguindo bater no festas mas o reino do rancor está tem tanta dor de cabeça quanto ele está brigando com todo mundo império, vampiro ele está batendo com todo mundo os caras se eu não quero ver se os heróis estão mexendo não não deve ser esse aqui peraí ver heróis se mexendo é um saco eu quero saber o que os heróis estão fazendo fatores coloniais a sociedade anônima se os vídeos do comércio forem favoráveis provavelmente deixará tanto administradores quanto acionistas podres de ricos amém ainda se tarifes comerciais mais 10% os desaparecidos caça bar a população de outros povoados está sumindo gradativamente a noite em que getos outros trídeos inteiros são abandonados e a única pizza deixada para os cidadãos que restam é um símbolo triangular borrado sobre uma parede ou um portão próximo scavens boa tarde senhor acho que essa cidade me pertence se fossem reais seriam scavens pô mas talvez seja equipamento 50% de chance de ser forma selvagem de ui-san o arcanista liberta a fera interior e usa tal fúria para transformar seus aliados em figuras bestiais imagina que dá buff de dano de arma e armadura isso aqui eu já li com a certeza pego esse dar de aço para você também que é muito bom lindezão de campanha também é bom volkmar por hora você está sem ter o que fazer né então meu conhecimento é seu para a batalha que virá é contra o império é contra o império vamos fazer a missão de busca do cajado de comando o cargo de grande teólogo sempre atraiu inimigos internos e externos recentemente aldeões estafáveis de reichland falam de sacerdotes do deus lobo uric sujando o nome de volkmar as tensões entre as seitas de sigmar e uric são geralmente acaloradas mas cordiais no entanto desde que volkmar e seus arqueleitores votaram contra o candidato de ar uric na eleição para imperador as relações se desgastaram o cajado de comando símbolo do cargo de grande teólogo foi retirado e ter encafiado remutantemente pela sagrada a ordem de sigmar tamanha discórdia contra volkmar o grande teólogo está furioso as ofensas dos apoiadores de uric merecem uma resposta vamos lançar a braba acho que meu tanque é um pouco maior que ele o culto de uric defamado os middenwolves deveriam ser nossos alias for was sigmar not a worshiper of ulric feuring his morte instead they work against us weakening the empire that our sovereign lord emperor carl france has labored so hard to unite under the twin-tailed comet's glowing aspect i will i will no more of this foolishness slay this representative of the r ulric let that be chastisement enough and then if sigmar permits we may become brothers in arms once more now we must fight this sorry battle not for my honor but for that of sigmar himself to war oh ok ok Então realmente o problema do volume de discurso que está tendo ultimamente no meu jogo não tem nada a ver com a configuração, é alguma coisa que eles fizeram nas últimas DLCs mesmo. Então não dá para ouvir os discursos quando vai começar a batalha. É alguma coisa que eles mudaram nas últimas DLCs, para variar, porque as DLCs antigas estão normal. Vamos pegar o Luminar aqui para quem não conhece, basicamente esse carinha Mago da Luz e vai disparar um feixe de luz absurdamente forte, 1,49 mil de dano. Pouco bruto. Para o Warhammer! Para o Warhammer! Para a Uniqueira em nome de Sigmar. E a Higgs Guardia encarará em combate para garantir o cajão do comando e retorna para a sua tribo do dono. Chegou o reforço, vai que é isso? Para a Uniqueira! Para a Uniqueira! Essas opções espertas, os reforços escondidos dos Huracan se revelaram. O Tempo de Urbana! Canões, fogo! Não está ligando! Rápido, agora! Seja rápido! Seja rápido! Pegue o fundo! Vamos! Pegue eles! A espelha está em cima! Sim, meu Senhor! A espelha nos protege! Como dirigir? Vai! Fica a minha Uniqueira em seguida! Vamos! Formação! Dez! A espelha! Dez! 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 Der! Dez! SIGMAR saiu! Para a batalha! Para a glória! STOLEN! Formação! Mão! Weak opening! SIGMAR nos guia! Temos que irmos no tempo! Take the ground! Attaque for the Emperor! E aí Zashu? Zashu? Zashu! Botanendinto! Veresta embal preparation! Nohost! L navigável ao combate do Attorney! Waah Siglo!! Gatando o Imperial a serving o Emperor queui de下 you! Amoraz, oferecendo a batalha. Lançar! Lançar muito bem! Show usá-nos a fé! Agora! Agora! Vem companhia! Soldados da União! Agora! Coloca! Sabe-se! Nossos soldados são semelhantes! Cheguem nos jovens. Em nome de Sigma! Para o Emperor! Pega-se! 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 Senhor General! Pega-se para a guerra! Eles são a paz! Ataca! Pega-se! Nós servimos o Emperor! Pega-se Cavalaria aqui! Ele vai ajudar bastante! Muito bem! Mas é o que está lá no meio de uma muzuca gigantesca! Artilária! Sigma! Pega-se! Sigma! Pega-se! Sim, meu Senhor! Pega-se! Para que esses Cavaleiros não parar de ficar rotacionando aqui vai ser complicado! Parece que já morreu de vez! Pega-se! Pega-se! Sigma! Sigma! Pega-se! 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 Sim, meu Senhor! Para a Twin-Tale Comet! Pega-se! 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 Segura o jovem aqui, agora que ele tá preso, dodge isso! Ai meu deus! Pimba! O cara acertou? Achei que ele tinha errado! Achei que ele tinha errado! Sigma! Para o Warhammer! Achei que ele tinha errado! Achei que ele tinha errado! Agora! Achei que ele tinha errado! 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 É, meu deus! Não! Não! Achei que ele tinha errado! Agora o reis guarda para se conviver sem prejudicar a força do Imperador! Nós somos Sigma! Sim meu deus! Temos reforços! Para Tata Souls! Para o SIGMA! Chegou o pessoal aí, viu? Vou até voltar aqui, não vou lutar mais não. Deve ser isso. Tem gente pra caralho vindo aí, mas agora acabou a batalha também. Nem o que fazer mais. É melhor carregar esse exército em linha. Maravilhoso pra ela. Não é tão forte assim xingar a mãe dá mais dano? Provavelmente. Segundo RPG. Os caras chegam pra ficar de férias aqui também, né? Tão paradão. Ainda bem que eu não precisei de vocês, né? As nossas granadas foram lá pra frente, mas vocês... Mas ninguém lutando não, jogo. Não sei muito bem o que você tá esperando, né? Mas... O outro senhor aqui? Ele vai correr. A missão... Ah, tá. Tem um cara aqui. Cavaleiro do Império, escondidinho aqui. Agora acabou. Não ainda? Ah, o cara tá aqui ainda. Agora acabou. Cajado de comando. Esse cajado está incutido com o direito de liderar. Portanto, seu portador é banhado em força e autoridade. Controle mais 3 para todas as províncias. Renda dos seus spoilers pós batalha é mais 10%. Ataco Arpacor, mais 6. Força da arma, mais 12%. Efeito da hora de liderança, mais 5. Dimensão da hora de liderança, mais 35%. Regimento de grandes canhões. Os Paixans são armas navais devastadoras que usam tiros explosivos. Eles foram arrancados do navio de Marimburgo, o Zegeprol, e tem a expertise de demolir grandes grupos de inimigos. E, nomos e novos depósitos, a gente vem junto. O conhecimento é o poder. Isso é wise Muitos do qual Muitos do qual Fazem isso para a família do Kuiper Que é o cara que a gente está aqui lendo Onde esses usam O símbolo da família Para serem protegidos da maioria das tarefas Mais 15% de carga Máxima para caravanas Enquanto ele estiver em Marimburgo E a habilidade do símbolo De Vander Kuiper Para os senhores mercantes enquanto ele estiver Guarnecido em Marimburgo Simplesmente uma lenda O herói que ensina você a sonegar impostos Como é que nós devemos proceder? Seus ordens? Pegue o tempo O que o Emperor pediu? O Emperor não tem dois turnos para Esperar não Sudemburgo level 4 Cidade As cidades são lugares imensos e apinhados De construções precárias Todas fedendo a humanos Esses humanos viu Fazendo a muralha alta aqui também Calma, o jogo respira Só quero ver se tem mais algum comércio para mim O Senhor é o Senhor do Senhor O Senhor é o Senhor Falou Andri, boa noite, bom descanso O Senhor é o Senhor A presença Vem cá Você tem amigos em lugares altos Como é o Senhor Hármone, sobre tudo Hármone, sobre tudo Há muitas estratégias Hármone, sobre tudo Agora esta facção vai morrer para o caos estar ali em cima Seja os hereticos Open gates Never Raise Sigma Uhhh Até o momento a Dreyka parece que está descendo o cacete do Vlad O exército todo machucado ai Na verdade deu em Typohoff não, ela está em guerra com Typohoff só É aceito de boa Tem muito tempo que começou, o que é a live ou a campanha? A live 3 horas, a campanha essa é a segunda live que eu estou jogando Na dúvida entra no Discord, que sempre que a live começa o Discord manda notificação Usando que você não mute o Discord ele manda notificação E aí E aí Tranquilo Se eu assisti pela TV Com certeza vai ser legal ver as batalhas Só fica a minha cara pra ficar palhando ai Mas em live não tem como tirar Tem que deixar a carona ai Sim Tá bem vindo pra cá Vamos lá que temos um encontro com o rapaz aqui né Se vai dar certo ou não agora é outra história Se vai dar certo ou não agora é outra história Vou colocar o rebanho da perdição aqui Com o urro estrondoso O lançador invoca corvos, o senhor dos corvos E convoca os servos dele para bicar os olhos dos inimigos Se a emboscada der certo vai ser maravilhoso Se a emboscada der certo vai ser maravilhoso Acho que vou fazer as estradas pavimentadas hein Acho que vou fazer as estradas pavimentadas hein Não por isso pra dar dinheiro não estou pensando ainda Será que só dá pra fazer uma construção de cavalaria por voado? Porque aqui parece que dá pra trocar né Acho que é isso hein Vamos ver quando liberar mais slots ali Move... Move... Move assim... Sim... Por enquanto... Esses portas vão abrir Eu confio em nenhum homem Vou botar danificar a Muralis aqui para ajudar o Império Segura o Martel das Bruxas que eu não vou usar aqui não Agora esse aqui para liberar umas tropas aí Força para atrasar Fala emboscada Fala emboscada porque o Urzeg viu meu exército E eu nem estou em guerra com o Urzeg Fala emboscada Fala emboscada Fala emboscada Fala emboscada Fala emboscada Prazer be to Sigma, o que te traz ao Império? Espero que aqueles homens feras passem longe, Marenburgo, se nasceram lá do lado. É, o emboscado não deu muito certo, mas ainda sem dever pra cima. E é isso que importa. Esse daqui eu vou colocar para a minha cavalaria, pra ela ficar mais estancuda. Embora ela perde o bônus de vestida, né? Mas o bônus de vestida dela já é bem alto. Vamos lá caçar uns sapinhos, lagartos, crocodilos, sei lá quais. Ok, vamos lá esse morrinho a nosso favor. Que aqui é um exército cheio de arqueira. Então tem que vir pra cima, é eles. Prontos de arqueira! Nós somos ele de Sigma! Nós somos! Sim, general! São os detecimentos em frente! O poder do Império! Eu vou ser desses carinhas aqui mesmo, né? Eu vou ser um dos carinhas aqui mesmo, né? Ele vai nos proteger! Armador igualzinho! Com o serviço! Com o alfão de Ulrich! Com o alfão de Ulrich! Com o alfão de Ulrich! Vamos com tudo. Um momento, um momento. 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 Um momento, um momento, um momento. Um momento, um momento. Um momento, um momento. Um momento, um momento. Um momento, um momento, um momento, um momento. Um momento, um momento, um momento, um momento. Um momento, um momento, um momento. Um momento, um momento, um momento. Um momento, um momento. Um... Você deve estar com 75% ainda, como? Só tem um vivo aqui, marcando 75% Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora! Formação, marcha! Vem agora! Condições acertáveis! Vem agora! Um Headshot, hein? Um Headshot, vamo lá! É só o que a gente precisa, hein? Um Headshot! É, o cara tancou a flecha, mano! Não tancou nenhuma outra... Aí, morreu! Tem um delay mental, vamo morrer só! Nós pedimos, já estão no final! Carnage awaits! Sigmar calls! Braa! Para a batalha! Próximo! Trata! Próximo! 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 Já era, só tem dois Tá, vamos pegar dinheiros Isso aí, corre que eu vou atrás O Amor do Sigma, pronto! Ravina do Furo a Olhos. Um abismo discreto esconde uma antiga rota do subterrâneo. Outra hora é a estrada comum dos anónios que ele ver desescaven. Agora é o caminho sinistro de mortos-vivos e demônios. O mundo faz guerreiros. Vem para eles! Melhorar o rebanho da perdição aí. Põe uma muralha aqui em bagarro para a gente não perder a joia. A gente vai pegar um terceiro exército aqui. A gente vê quem quer o próximo da fila. Poseidon, filho de Taal. Será que você é um grande master então? O Império! Para as províncias! Não faz muito sentido porque né? Poseidon eu imagino que ia ser, sei lá, o filho de Banan, né? Que é o dos mares. Mas ok. Não sei nem se tem manã aqui, pra ser sincera. Caldeira do lobo branco, da luz, mor, pantera, rex guarda e do sol. Acho que isso aqui é um generalzão. Já que esse cara é de tal, vamos pegar aqui um... Opa, os celebrantes. O que o Emperor pediu? Vamos testar, ver se fica bom. É uma magia pra ele. Eu ouvi suas ordens no vento. Esse senhorzinho simpático aqui. Isso aqui nem o rosto tem. Eu vou marshalar os homens. Sim, general. Estrela! Não no meu nome. A nação chamou. Sigma me entrega. Péssima ideia de clicar para vir para o Marimburgo. Péssima ideia de clicar para vir para o Marimburgo. Cácerais. Por favor. Ámães e Pabóra. Ámães e Pabóra. Mas você é muito bem-vindo. Viu? Ixi! Azedou para você, ó, Spet! Está moscando em marcha aí! Amém. Amém. Capacidade da máquina de spamar herói nos exércitos é louvável, cara. Não sei como é que ele consegue pegar tanta capacidade de herói assim, mano. O instrumento da will de Sigmar. Sigmar guia meus passos. Como proceder? Nós vamos. Estou juntos! UAP! Tudo ou nada! Perceba, escutados! Huntsman-General! Huntsman-General, os homens são fortes! Eu sou o Marshal de Bebeck. Eu sou o Marshal de Bebeck. Nome de comércio é diplomata. O ouro faz com que o mundo gire. Jan sabe como usar essa riqueza e influência para a diplomacia e geopolíticas. Ele tem muitos amigos e ainda assim mais inimigos. Elas são diplomáticas mais 8% com o Império e renda de tarifas comerciais mais 8%. Sim, meu senhor. Nosso caminho já se tornou. Eu te chamo relíquias de poder. Graças a Sigmar. Então? Chegamento de equipamento! O que é que precisa para liberar esses malandrinhos aqui? Forja também? As caçadoras de Sigmar. Acho que para esses airski faz sentido até. Boteco. Na maioria das vezes, tavernas pequenas são apenas quartos com barris de cerveja empilhados em uma parte do piso coberto de feno. Criulho mais 4. Capacidade de unidade mais 2 para a caçadora de Sigmar. Golto e Equiférix podem aparecer nessa região. Só botar a breja que eles vêm. Na verdade, guardo isso aqui que eu vou ter que gastar dinheiro em Sudemburgo daqui 2 turnos. Agora? Eu vou botar coisa de dinheiro. Não pesa tanto e aumenta bastante a minha renda. Agora? Estou comrei-OO? Umu . Emdiviu esse jogo em Because Orbit da Lisbarda? Ah, 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 ah. Ohh, ah, 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 ah fou. Me diga, criatura, como a negociação vai ajudar a mim? Ai meu deus né velho, eu não consigo fazer comércio, toda hora aparece alguém pra pegar minha caravana, que tristeza Esquece a rota marítima, nenhuma rota marítima está segura agora Eu acho que já me vou também, meia-noite, só passar esse turno aqui velho Live durante a semana nem compensa ficar a madrugada dentro fazendo Obrigada 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 Tá, beleza. Vamos lá né Esse cara estava perto de Marimburgo Acabou de chegar e de mandar conseguir o boteco, os caras já tá aqui, velho. Gol, King Fenix, aventureza itinerante. 60 cobertos de tratamento local gira em torno de um par de poderosos mercenários. O rumor dos dois estão de passagem para ver suas vizinhas. Grado sendo o famoso matador anão, Gol, King e Gernison e seu companheiro de cronista, Romano Felix Jäger. Há no Império quem acredite que Gol, King e Felix são criminosos, mas a dupla famosa por ter exterminado alguns dos adversários mais implacáveis das forças da Ordem. Caso o Paracet juntasse a sua causa, você apontaria com dois aliados formidáveis. Ok. E aí E aí E aí E aí E aí